Senhor presidente, nobres pares e quem nos assiste pela TV Câmara, canal 16, são vários assuntos para se falar em cinco minutos, mas primeiro, vereador Neri, sucesso na sua caminhada, novamente parabéns pelo seu êxito na eleição última passada, por ter conseguido êxito ao senhor e toda a sua equipe. Tenho certeza que é um belo desafio e o senhor vai representar dentro das suas condições o município de Caxias do Sul e também, certamente, assim que precisarmos, e o senhor bem conhece as nossas demandas aqui de Caxias, tenho certeza que encontraremos guarida no seu gabinete. Parabéns. Segundo assunto, deixar a nossa solidariedade, embora não sejamos de Minas, mas somos brasileiros e seres humanos, a solidariedade das famílias de Brumadinho. Isso, se nós fôssemos resumir numa palavra, numa expressão, é ineficiência da fiscalização do poder público. Isso é inadmissível que aconteça. É inadmissível. Não adianta agora querer falar de um acontecimento só para prestar a nossa solidariedade àquele povo mineiro, por toda essa passagem lamentável que eles estão tendo. Vereadora Paula, um dos primeiros atos que tivemos em 2005, na primeira legislatura, foi com relação à estação férrea. Fizemos uma reunião onde nós envolvemos todo o município, que foi capitaneada pela Câmara de Vereadores e também pelo Poder Executivo. Fizemos uma reunião onde envolvemos todos os atores, inclusive das Forças de Segurança Pública e todos os comerciantes ali envolvidos à época. Porque eu falava com o vereador Alberto Menegucci e é sazonal essa situação. E hoje, muito mais ainda, muito mais ainda a rede social. As pessoas marcam encontro, marcam debates, marcam confrontos. Então, penso que aí dá para se utilizar, sim, toda a questão da inteligência para que se chegue a um denominador comum e se chegue antes de acontecer a ação preventiva. Concordo com a senhora que nós atacamos a consequência, é um processo de co-participação que nós poderíamos, talvez, verificar lá na educação como estão, por exemplo, a atuação das comissões internas de prevenção de acidente de violência escolar. Por exemplo, que é muito atuante de Caxias do Sul, foi colocado em prática em 2005, que é um projeto do vereador, ex-vereador do PCdoB, Del Deodato Gomes, que foi colocado na sua efetivação em 2005 pelo governador Sartori, se transformou também em lei no Estado. Então, quer dizer, as redes públicas estadual e federal estão cobertas com uma ação que é preventiva, que é a noção do pertencimento da escola ao seu ambiente como um todo. da família, da escola. Então, são estruturas que nós precisamos verificar como é que está. Então, só estou trazendo aqui uns dados que eu acho de fundamental importância, mas tem um ente que é importantíssimo, que consiga fazer essa união. Na Câmara de Vereadores, nós temos a senhora. E penso que é de fundamental importância, vereador Renato Nunes, a participação do Executivo. Isso é fundamental para que a gente coibir. não vai se parar, infelizmente. Mas a gente vai tentar coibir e tentar prevenir. Penso que é uma situação que vai amenizar, que tinha parado. Mas é só nós pegarmos aí a rede social, nós vereadores, invariavelmente recebendo mensagens e vídeos de violência entre os jovens. Isso aí vai se perpassando, isso nós sabemos que é uma disputa de poder, é marcação de território, a drogadição está em alta, infelizmente, e nós temos como sociedade que reagir, mas de forma ordenada, conjunta, e sabendo que cada um de nós tem uma participação. E nós fazemos isso muito bem, na minha opinião, aqui na Câmara de Vereadores. Mas acho que toda essa questão negativa que a gente tem a obrigação de lembrar e de abordar, também queria dizer que aconteceu de 22, agora o lado positivo, de 22 a 27 de janeiro de 2019, no Panamá, a 32ª Jornada Mundial da Juventude de 2019, com os jovens católicos. Existem tantas outras opções para a nossa juventude, do bem, para se encontrar, para esporte, para lazer, falo aqui da católica, mas tem também na parte evangélica, que a gente sabe disso. Então, a opção essa juventude tem. Claro que nós lutarmos contra a possibilidade de vida fácil, que é o apregoado pelas redes sociais, é difícil, mas mais de 20 mil jovens católicos de todo o mundo estiveram na Jornada da Juventude no Panamá, e a próxima será em Lisboa, em 2022. Então, saudar, nós tivemos aqui pela nossa diocese a presença de 25 jovens católicos da diocese Caxias do Sul, e estava presente o padre Rudineu Zorzo, que pertence à nossa diocese. Segundo ele, a igreja é viva e é jovem nessa Jornada Mundial da Juventude, que é um processo de construção, como vivemos no Brasil desde 2013, como estivemos aqui no Brasil. Então, saudar essa juventude que esteve participando, meu presidente, já agradecendo a sua tolerância de passar o tempo, mas ressaltar que essa juventude tem, sim, outros caminhos bons, que é, principalmente, enquanto salutar, e em busca dos pregamentos, daquilo que a gente traz sempre na nossa essência, que são o lado do Evangelho, que é a boa nova. Então, parabenizar e trazer como última notícia aqui para nós, positiva, para nós tomarmos um certo vigor no nosso dia a dia aqui na Câmara de Vereadores. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Última inscrição.